Olá, confira agora as principais ações que a FIEG está realizando por você, pelo seu sindicato, pela sua indústria e por toda a comunidade goiana. O presidente da FIEG, Sandro Mabel, recebeu hoje na Casa da Indústria o prefeito de Alto Horizonte, Luiz Borges, e a primeira-dama, Rosânia Machado. Na reunião, foram apresentados a proposta de renovação do termo de colaboração da gestão da Escola SESI Alto Horizonte e o projeto arquitetônico para ampliação e modernização da unidade, que vai ganhar nova biblioteca, sala multiuso, sala de robótica e espaço maker. Também foram discutidas as possibilidades de parcerias para a implantação do projeto de oferta do ensino médio no município. O Conselho Temático de Infraestrutura da FIEG, liderado pelo empresário Celestáquio de Moura, promoveu hoje visita técnica de conselheiros do colegiado à Associação Comercial e Industrial de Anápolis, a CIA, e ao Grupo Porto Seco. Na CIA, a comitiva foi recebida pelo presidente Álvaro Dantas Maia, que traçou o histórico da entidade, que há 86 anos contribui com o desenvolvimento do município, atuando de forma decisiva na atração de investimentos à região e mobilizando atualmente cerca de 1.100 empresas associadas. O encontro foi acompanhado pelo presidente do Comitê da Indústria de Defesa e Segurança de Goiás, da FIEG, Anastácio D'Agius, e pelo executivo Baltazar Santos. Estimativas mostram que o setor movimenta cerca de 4,6% do Produto Interno Bruto, o PIB, nacional. A Escola Senai Vila Canaã deu início às atividades práticas do curso de motocicletas destinada à profissionalização de mulheres em vulnerabilidade social. A programação integra a parceria com a Prefeitura de Goiânia e visa a capacitação de mão de obra feminina para atuação em oficinas mecânicas na parte de manutenção em motocicletas, motores, sistemas e substituição de peças. A iniciativa conta ainda com a parceria da Saga Moto, que vai contratar duas alunas com melhor desempenho durante o curso. E este foi o resumo de tudo que a FIEG está realizando por você, pelo seu sindicato, pela sua indústria e por toda a comunidade goiana. Amanhã estaremos de volta com mais informações e novidades. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri